Bom dia, galera! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro passeio a pé pra valer, né, meu amor? Isso, gente, estamos muito animados. Por São Francisco, estamos descendo para... Chinatown? Chinatown. Isso, eu acho, amor, que tem um tal do Dragon's Gate, né? O Portão do Dragão, vamos ver. Ih, ó, vou comprar várias bugiganas, gente, aguardem. De lá, nós vamos andando lá pra área da Bahia. Eu não vou lembrar de todos os nomes de cabeça, mas vocês vão acompanhando o vídeo. Já tá aí no título do vídeo, né? A gente primeiro faz o passeio e depois bota o título. Vem com a gente? Bora! Vambora! Meu amor, já começamos o dia com sorte. Sabe por quê? Ih... Pra quem acompanhou o vídeo de ontem, gente, São Francisco é só ladeira. E agora, pela primeira vez na vida, eu agradeço porque nós estamos indo ladeira abaixo. Pessoal, enquanto a gente tá se encaminhando para Chinatown, deixa eu comentar com vocês algumas coisas. Primeiro, clima de São Francisco. Eu tomei um susto, amor. E você? Gente, eu tomei um susto gigante. Susto gigante, passar pra cá pra não atrapalhar as pessoas. Cara, ontem, gente, fez 9 graus. Eu não sei se vocês viram. E nesse momento, vocês estão vendo, o dia tá muito bonito, tá claro, mas tá fazendo 11 graus. Sim, mas eu não poderia deixar de estrear o meu luquinho, né? Ó, a Daniela, linda, linda, linda. Casaco. Ó, casaco. Prevenida. É isso aí, né? Vamos que vamos. Bora. Bom, o frio já venceu, a Daniela, né? Já, gente? Não deu, não deu. Não deu, já vou botar o meu. Chegamos no primeiro ponto turístico, que é o Dragon's Gate. Dragon. Dragon's Gate. Dragon's Gate, tá bom? Claro, vamos chegar lá pra filmar de mais pertinho, mas foi rapidinho, né, amor? Quatro minutinhos. Quatro minutos, como deu aí o mapa. Vamos lá ver como é. Aí, estamos passando pelo Dragon's Gate, que dá, né, acesso aí à área de Chinatown. E vocês veem que o ponto, o povo já para pra tirar foto, então é the first, yeah? The first sightseeing. Estava tudo bem durante o dia, quando o Daniele achou a loja de quinquilharia, e isso levará anos. Gente, olha, eu não tenho nem pra onde olhar, cara, eu tô muito emocionado. São Francisco, é muito São Francisco, olha a ladeira que eu falei que eu adoro. Olha lá. Caralho. Gente, é muito São Francisco, girl. É muito São Francisco. A lira. A lira, a lira. Vai, country. Ok. Onde chegamos, amor? Gente, olha que lindo. Ó, abertura ali de Chinatown, olha, tipo um templo, né, tem ali a rua com os balõezinhos, né, bem típica. Vamos pra lá, mãozinha, pra ver? Partiu. Partiu. Estamos descendo aqui as ruas de Chinatown, aquele templo, né, por onde nós passamos. Interessante, tinha uma igreja católica ali atrás, né, amor? É, interessante, né? Olha que legal, gente, a partir dali a rua tá fechada, então, aqui, ó, dá pra caminhar, né? Eu tô percebendo, amor, que muita gente tá abrindo as lojas agora. É verdade. Né, as coisas, né, as coisas aqui eu acho que elas não abrem tão cedo. Achei interessante que o nosso café da manhã foi servido às oito e meia da manhã, que é tarde, mas parece que as coisas realmente não abrem muito cedo aqui. Olha que legal, amor. Aqui, gente, aqui, ó, Lion Dance Me Showtime, eu não faço a menor ideia do que seja. É aquela dança, amor, com os dragões maneiras, que eles ficam, tipo, sacudindo a cabeça. Então vai ter apresentação. Vai ter apresentação. Aqui, olha, será que vai ser? É, hein, vamos ver. Gente, olha que fantástico. As pessoas estão fazendo exercício no meio da rua. Caraca, que espetáculo. Estão ali um tempão, já fizeram vários exercícios. Eles vão botar os bichos. Eles vão botar os bichos. Deve ser tipo um alongamento, né, amor? Alguma coisa ali pra... Botar os bichos. O Lento tá muito feliz, muito gostoso. Ui! Gente, fomos aqui num típico restaurante chinês e tem essa coisa interessante que é você ver os bichos que você come inteiros, né, aqui na vitrine. Ó. Então, se você é muito sensível, eu aconselho a passar direto pela vitrine e sentar na mesa pra comer. Cara, que parada doida, né, André? Doida tem um alongamento. É. Gente, vocês não vão acreditar. Isso é uma casa de apostas chinesas. É uma loteria. Tá escrito ali. China Lottery. Tem os números. O pessoal tá lá dentro fazendo apostas. Não sei se dá pra ver no vídeo. Caramba, gente. Isso é muito cultural. 35 milhões. 35 milhões. De dólares, será? Sei. Gente, olha que legal essas ruas largas, né, de São Francisco, cara. Muito maneiro. Como eu falei, eu já cansei de ver isso aqui em filme. Faço pedestre aqui. Aqui tem que ter todo o esquema. Cara, é muito carro. Tá tudo quanto é lado. Se você der mole, te levam. Vamos pra lá, agora. Gente, do nada, a gente saiu de lá. Ali é a China Town. Quando você sobe essa rua, aqui já é Little Italy, que é o bairro italiano. O cara tem um pubzinho, tipo um salão ali atrás. Cadê? Daniela vai explicar aqui pra gente o que você viu ali, amor? Você viu a palavra italiana? Ah, café italiano. Café. Aqui. Gente, olha que legal. Do nada. Acabou os chineses, começou a Itália. É isso, chineses. Gente, São Francisco é um monte de país. É um monte de país de um só. Então, pessoal, essa rua, Grand Street, aqui em Little Italy, cara, ela é restaurante de ponta a ponta. Eles fizeram, tipo, tá vendo, essas construções, é tipo no meio da rua, né, amor? Que eles fizeram, né? Eles meio que invadiram aqui um pedaço da rua, né? Será que isso foi feito por conta da pandemia? Eu não sei. Pode ser. Eles botaram pra fora, né? Porque na época podia comer dentro dos restaurantes. E eles colocaram, pode ser, amor, pode ser sim, colocaram pra fora. Que todos os restaurantes têm essa área externa meio que construída, tá vendo? Na rua mesmo. Vou perguntar, amor. Vou perguntar. E a gente vai voltar aqui à noite pra ver isso aqui que o cara já falou. Comida italiana de primeira. Vamos que vamos. A cada esquina que a gente vira, a gente chega nesses cruzamentos super abertos, com essas ruas, nessas ladeiras acima. Acho que a gente vai naquela torre ali, ó. Foi o Tower. Eu não sei se no vídeo tá saindo. Olha só, eu vou manter o celular reto. Olha como é que ela é íngreme, essa ladeira. Olha isso, Daniele. Cara. Sério. Olha lá. Será que no vídeo vai dar pra entender, Dani? Cara, isso é uma ladeira. Olha lá. Sobe aí, Dani. O pessoal vai entender. Olha lá. Só você ver lá como é que a Dani tá dobrando o joelho pra subir aqui. Cara. Cara, eu tô me sentindo muito baiano. Olha o carro subindo a ladeira que a gente subiu a pé, ó. A força que o carro tá fazendo. Gente, estamos aqui procurando uma vista de São Francisco do Alto. Vamos lá. Ó. Depois de você ver aquela ladeira toda, mais escada. Vamos agora em direção a outro ponto turístico que é a Coit Tower. Vamos lá. O Dani já tá lá na frente já. Bom, o Daniele tava calmo. De repente ela ficou nervosa. Por quê, Dani? Tem um alerta de poiote, galera. Isso é sério? Cadê? É sério. Aqui, o bichinho tá aqui. Gente. Se você encontrar, tá? Você fique calmo. Vai dar tudo certo, entendeu? Peraí, ele tá mandando você ficar calmo se encontrar o coiote. Não alimente o bicho. Você também mantém a distância. Olha o coiote. E você também mantém os cachorros também na colheira. Longe do coiote. Claro. Tudo bem. Então, pessoal, estamos aqui aos pés da Coit Tower, que é essa torre imensa aqui, né? A gente vai ver se dá ou não pra subir. E aqui nós temos... Essa ponte não é a Golden Gate ainda. É uma ponte muito famosa de São Francisco. É a segunda, né? Que vai pra Auckland. Esqueci o nome. A Golden Gate fica pra lá. E a gente vai tentar subir aqui na torre. Vamos ver se a gente consegue, porque tem muita, muita fila. Se não der, não deu. Vamos lá. Vamos tentar. Nós entramos na torre, gente. Aí tem esses morais lindos, né? Inclusive, tá bem grande. Não toque nos morais. Cara, que legal aqui a estrada de terra, o pessoal construindo. Que maneiro, cara. California Orange. Bom, então resolvemos encarar a fila. Até que não demora muito não, né, Mons? Quinze minutos? É. Então, nós estamos aqui, pagamos 10 dólares, e vamos pegar o elevador pra subir. Aliás, o elevador parece ser bem antigo, né, Mons? É, aqui tem um elevador antigo, gente. Em cima daqui da torre tem várias divisões legais. Eu não vou fazer todas pra não ficar longo o vídeo, mas algumas eu vou mostrar. Aqui, por exemplo, estão vendo aquela ilhazinha? Bem aqui, essa daqui, essa é a famosíssima ilha da prisão de Alcatraz. Aquilo aqui em cima é o presídio, né? Quem já viu o filme Fuga de Alcatraz, ou então o filme A Rocha de Sean Connery, esse é o famoso presídio. Eu acho que é a prisão mais famosa do mundo. E se tudo der certo, se o papai do céu ajudar, né, meu amor? Vamos visitar. Gente, eu fico imaginando, né, a pessoa presa ali, vendo toda a vida aqui acontecendo, né? Aquela ali não é a Golden Gate, tá? Aquela é a Bay Bridge, a segunda ponte mais famosa aqui de São Francisco. Aqui embaixo também tem várias coisas pra fazer aqui no cais, né? E aqui pro lado direito, a gente tem o centro financeiro de São Francisco. Nós passamos por ali a pé hoje, um pouquinho mais cedo. Olha lá, peguei outra janela aqui, aqui dá pra ver bem melhor, né? Olha lá. Lindo. Aqui é a bacana, né? A parte mais residencial. Eu tava comentando com a Dani, olha como é que as casas, né, os prédios, eles são meio que entremeados por árvores, né? Você vê como é que tem muitas árvores, eu achei isso muito legal, né? Por entre as casas, pelas ruas. E lá a gente tá um pouquinho distante ainda, mas a gente vai lá hoje mais pertinho pra ver o cartão postal de São Francisco, que é a ponte Golden Gate. Eu já chorei, já me emocionei, porque, como eu falei, né, quem ama cinema, quem ama cultura, sabe, tem um carinho muito grande por esse símbolo de São Francisco, que é a Golden Gate, né? Eu não sei se nós vamos lá hoje, mas nessa viagem, nós vamos sim visitar a ponte. Pessoal, já descemos lá da torre, né? Olha lá, lá em cima a torre. Descemos aqui pelo parque, agora a gente vai em direção ao pier. Dani já foi capturado aqui pela natureza, pelas flores. Meu amor, é apaixonada por flores. Aí, amor, aproveita que a escada é pra baixo. Coisa rara aqui, velho. Vamos lá. Sim, senhora. Aqui, amor, o pier é pra lá. Olha aqui, Dani, você mora, amor, no número 331. Olha aqui, ó. Vou pegar esse número e vou jogar na bateria. Não é? Olha que lindas as casas. Gente, a pessoa deve ser muito pobre, amor. Sim. Ó. Gente, olha esse portãozinho. A gente pode morar aqui também, amorzinho. Que fofo. É, só tem que tomar cuidado pra não invadir a propriedade, né? Porque aqui nos Estados Unidos a gente pode te dar um tiro. Olha a estante de livros. Gente, que lindo. Ó. Rapaz. Gente, que lindo isso aqui. Foto? Foto. Descemos por essa escada aqui do parque da Coisa Tower. Olha que dia lindo que tá fazendo, gente. Vamos lá. Agora a gente vai descer essa escadaria pra chegar lá perto dos piers. Eu acho que a gente vai primeiro no pier 33 e depois no pier 39. Vamos lá. Gente, olha que felicidade. Descemos escada e agora vamos descer mais. Graças a Deus, gente. Porque, olha, eu vou falar um negócio. O que a gente já não subiu de ladeira hoje, né? Só Jesus. Temos gente que faz esporte. Caramba, vai descer de novo. Vamos atrás. Um dia eu vou estar assim. Um dia também. Vamos nós. E, amor, pra onde? Pessoal aqui, coitado, já tá morrendo. Gente, a gente tá bufando ali, meu Deus. É, tem mais escada, gente. Mais escada. Eu vou descer todo o tempo de ajuda. Ah, nossa. Não, vendo esse tanto de descida, amor, você imagina o quanto nós subimos, né? Ah, não, maluco. Daí tu viu o quanto que a gente tá descendo, né? Caramba. Foi aquela lá dentro. Gente, olha essas casas todas que estão em promoção. Tá, pode comprar, tá, gente? Podem aproveitar. Tá, isso aí. Gente, que absurdo. Deve estar muito tempo. Deve ter outra casa. Isso aqui nem deve vender, amor, ok? Tem uma casa aqui. Eu duvido que queira vender. Isso aqui é... Isso aqui é demais. Vamos lá. Gente, nós saímos aqui rapidamente do nosso caminho. Eu vou falar devagar, porque isso aqui é uma área privada, tá bom? É a casa das pessoas. Só pra ver um pouquinho. Gostei um pouco da vida cotidiana, né, amor? Olha aqui os vasinhos de planta, amor. Vem comigo. Olha a casinha, gente, das pessoas. Eu li sobre isso também na internet. Aqui é a área residencial. Você pode até entrar, mas tem que entrar em silêncio. Só pra mostrar as casinhas. Olha que maneiro, cara. Gente, que graça. Acabou. Chegamos até o final. Hã? E vamos fechar. Olha lá. Black Lives Matter. Aqui, pessoal, nós já estamos descendo. Passamos ali pra aquela rua residencial, mostrando pra vocês aqui uma última vista, né, dessas casas. Gente, que lugar lindo. E a gente entrou aqui meio sem querer, né? Foi a moça que deu pra gente a dica. Tipo, desce por ali que é muito bonito. É lindo, gente, lindo. Vale a pena. Olha a pequena descida que a gente vai ter que fazer agora. Como eu falei, isso é só pra ter uma noção de quanto a gente estava alto. Daniel, ele venceu o seu medo de altura. Olha o abismo, gente, que a gente desceu. Não, só pra vocês terem uma ideia. Oi, amor. Eu tô tremendo. Cara, essa escada, ela é muito íngreme, cara. Olha o menino de patinete. É. Show de bola. Vamos lá, agora que tá tranquilo. Bom, nós descemos ali, né, daquelas casinhas lindas. E chegamos aqui na Liva's Plaza. Gente, que legal, assim, ver a vida cotidiana, né, amor das pessoas. Muito, gente. Muito legal, cara. Muito legal. Essa aqui, gente, é uma loja conceito da Levis. É Liva's, né, mãe? Liva's. Vamos dar uma olhadinha pra ver como é? Bora. A gente vê que hoje é domingo de Páscoa. Será que tá aberto? Ah, é, tem isso. Vamos ver, né? Então, aqui, Liva's Plaza, que é um lugar que vocês viram lá, né? Várias mesinhas pras pessoas lancharem, né? Fazer um piqueniquezinho. É um lugar bem simples, mas vocês estão vendo, né? Bem aberto, né? Dá pra pegar um sol. Pessoal, só pra vocês terem uma ideia, né? Aqui é essa praça. A próxima é o Liva's Plaza. Olha lá em cima a torre onde a gente tava. Cara, a gente já andou muito hoje. Vamos lá. Vamos que tem mais caminho pela frente. Daniel já sentou. Vamos nós. Tem que descansar, né, Daniel? Ó. Então, continuando o registro, pessoal, essa meada é o Peer. Vai ter que tomar cuidado aqui na frente. Né? Então, nós vamos andar por todos os Peers até o Peer 39. Vamos embora. Então, pessoal, nós andamos uns 15 minutos. Essa calçada super bacana, né? Muito boa. E estamos chegando agora aqui no famoso Peer 39. Isso! Tá? Mais uma vez registrando. Eu adoro esses ambientes muito abertos, assim, sabe? Muito amplos. Solta uma delícia. Um frio do caralho, gente. 11 graus, né? E a gente tá indo. Vamos que vamos. As bandeiras. Descendo aqui pelo Peer 39. Saiu o embarcador ali atrás. O que que nós temos aqui? O Leão Marinho LGBT. É LGBT, meu amor. É o parceiro. É o Leão Marinho parceiro. Uma das nossas franquias prediletas, o Hard Rock Café. Mais tarde, né, amor? Mais tarde. É, pessoal. Programa americano com os americanos. E aí, amor? Gente, muito legal. Muito, muito, muito legal. Mini Donuts. Mini Donuts. Mini Donuts. Gente, esse é o famoso carrossel do Peer 39 de São Francisco. Parabéns, amor. Chegamos no carrossel. Caraca, gente. Isso aqui é um ponto turístico muito famoso. Você já deve ter visto esse carrossel aí em vários filmes. Mais uma parada bacana que a gente tá vendo aqui agora. Gente, programa tipicamente americano é você sentar e o quê? Pegar sol. Pegar sol. Você pode ver que tá tudo sentado de casaco, tá, querida? Sim. 11 graus em plena tarde. Viemos aqui, gente, pelo Peer 39 e chegamos ao nosso objetivo, que é a Bahia de São Francisco. Esse coração é aqui. Nós vamos tirar essa foto clássica. Que, de novo, tô aqui emocionado que consegui cumprir mais um objetivo e conhecer a Bahia de São Francisco. Ah, garoto! Olha a Golden Gate lá. Show! Espera aí terminar que eu vou querer essa foto aí também. Mostrar aqui de pertinho agora, gente. A ilha de Alcatraz ali atrás. Olha o barquinho passando. Lá, a Golden Gate, né? E Alcatraz, né? Esse é um passeio lá pra ilha. Show de bola, gente. Vamos fazer esse passeio aí, amor? Vamos! Vamos! Finalizar aqui nessa linda vista aqui do Peer 39, na Bahia de São Francisco. Dia espetacular. E esse, graças ao meu amor, que me arrastou pra cá hoje. Te amo demais! Vou te dar maquiagem! Olha a Seagull. Gente, essa água tá gelada. Esse bicho deve estar com a bunda muito gelada. Olha lá, amarradão. Boa, o que você tá vendo no Peer 39? Gente, eu tô vendo uma coisa que eu nunca vi. Olha a quantidade de leão marinho. Leão marinho, vamos ver? Caraca! Gente, são leões marinhos. Não, e pior que tipo latte, né? Igual cachorro. Cara! Então, meu povo, saímos de lá do Peer 39. Vamos continuar em direção ao Fisherman Wharf. Fala, Dani. Olha que dia maravilhoso, gente. Dia lindo, lindo, lindo. Hoje tá... Hoje tá demais. E olha o povo na rua, gente. Hoje é Páscoa. Olha só. A gente acabou de ensinar a moça a falar Feliz Páscoa. Em português. Ela ficou lá repetindo. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Desfarçando aqui, gente. Eles vão andando com esses carrinhos de comida, fritando pela Bahia inteira. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Gente... Feliz Páscoa. Olha que lindo. Esse portal, eu ainda não sei o que é isso. Olha os pássaros, olha o sol. Olha as pessoas todas na rua. Olha o pessoal aí se virando, vendendo as coisinhas. O pessoal passeando. Música pra lá. A feirinha. Feirinha, feirinha, feirinha. Daniela, adora a feirinha, né, amor? Eu quero. Opa. Nando, Nando. Sim, sim. Caminhando, Nando. Sim, sim. Nando, Nando. Sim, sim. Sim, sim. Gente... Agora que eu vi um nil do Matrix passando ali. Cara. Estamos aqui na área de Fisherman Wharf. Temos aqui mais vários restaurantes. Temos música ali atrás. E temos restaurante. Ali é a placa, né, mozinha? É, vou tirar a foto ali. Tirar a foto da placa. Mozinho, andamos, andamos, andamos. É hora de... Gente, olha a cara disso. Como é que tá com uma cara maravilhosa. Até as moças aqui do lado. Pegaram a dica. Todas levantaram pra olhar. Isso não é brincadeira. Mas olharam... Não é brincadeira. Não é brincadeira. Elas olharam e pegaram a dica. Atacar, mozinha? Atacar. Atacar. E aí, amor? Quentinho? Cara, tá uma geladeira, gente. Gente, vocês não têm noção, cara. Tu olha assim, nossa, tá quente. Cara, tá muito frio. Estamos nos despedindo do Fisherman Wharf. Encerrando aqui o nosso vlog de hoje. O dia de hoje.